E eu abro a janela E não vejo o sol bater E a minha favela Não tá tirando o lazer E as criançada não sai mais pra rua É tanta droga, morte e violência Aonde foi para as viaturas? Meu Deus, quanta incompetência Eu tive um sonho, vou te contar Que a favela tava linda E as crianças na rua só pra brincar Enquanto os tiozinhos ficavam na pipa Sonzão no talo, a favela curtindo Todo mundo de caô, todo mundo sorrindo Eu sonhei que eu tava desfilando de nave Que os menorzinho tava chave Eu sonhei que eu tava no toque da evoke E do lado só os drac Sonhei que eu não tava andando de beck Que o sofrimento passou Eu sonhei que a minha vida mudou Eu sonhei que eu tava desfilando de nave Que os menorzinho tava chave Eu sonhei que eu tava no toque da evoke E do lado só os drac Que sonhei que eu não tava andando de beck Que o sofrimento passou Eu sonhei que Deus abençoou Fé em Deus Que a favela vai ficar em paz Fé em Deus Que o mundo também vai Fé em Deus Que o sufoco vai passar É só ter fé Que Deus vai realizar Fé em Deus Só ter fé que Deus vai Fé em Deus DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E eu abro a janela E não vejo o sol bater E a minha favela Não tá tirando o lazer E as criançada não sai mais pra...